Gente, inacreditável o que está acontecendo aqui na Alemanha. Enquanto o Papa pede que Kiev tenha a coragem de mostrar a bandeira branca, aqui ele recebe altas críticas. Ele está sendo chamado de várias coisas, mas sobre isso eu quero falar no final desse vídeo. Mas primeiro nós vamos ao que o Papa disse. E, sinceramente, dessa vez, uma das poucas vezes, gente, que eu posso dizer que eu concordo com o Papa. A guerra na Ucrânia continua inabalável e o número de vítimas está aumentando. O Papa Francisco pede que a Ucrânia negocie com a Rússia para acabar com o sofrimento. Em uma entrevista, o Papa Francisco disse que a Ucrânia deveria ter a coragem de negociar. Ele também falou sobre a bandeira branca. De acordo com o Papa Francisco, a Ucrânia deve ter a coragem de levantar uma bandeira branca. E vocês sabem o que é quando a gente levanta a bandeira branca? Isso se chama capitulação. E negociar o fim da guerra com a Rússia. Ele acredita que a pessoa mais forte é aquela que olha para a situação, pensa nas pessoas, tem a coragem de levantar a bandeira branca e negociar. Quando você vê que está sendo derrotado, que as coisas não estão indo bem, você tem que ter a coragem de negociar, disse o Papa Francisco. Tá gente? Então cada vez mais as pessoas percebem que a situação da Ucrânia realmente está dramática. De acordo com a transcrição da entrevista que a agência de notícias, Reuters, conseguiu visualizar, perguntaram ao Francisco se ele era mais a favor daqueles que pediam que a Ucrânia desistisse por não ter sido capaz de contra-atacar a Rússia. Ou se o Papa estava mais de acordo com aqueles que diziam que a desistência legitimaria as ações do lado mais forte. O entrevistador havia usado o termo bandeira branca. Francisco levantou a questão de quantos mortos seriam registrados na guerra e explicou que as negociações deviam ser realizadas com o envolvimento de potências internacionais e de um mediador. Não tenham vergonha de negociar. Antes que as coisas piorem, disse o Papa. O presidente ucraniano, Silêncio, tem dito repetidamente que quer a paz. Entretanto, ele exige a retirada das tropas russas de toda a Ucrânia e a restauração das fronteiras do Estado ucraniano. A Rússia rejeitou as negociações de paz nas condições estabelecidas por Kiev. Na sexta-feira, a Turquia estava em negociações para sediar uma cúpula entre a Ucrânia e a Rússia. Alguma coisa, pelo menos, ainda acontece. Já em Davos, Silêncio também já disse que ele podia se imaginar conversações de paz. Primeiro, só com os aliados e depois, mais tarde, talvez também com os russos. E agora, nós temos o Papa. Depois que isso foi publicado, o Papa levou muita bronca. Escutam só. Por exemplo, a nossa parlamentar dos liberais disse o seguinte. Agnes Maria, como é que ela se chama? Sima, mas não é uma coisa assim. Não me lembro do nome correto dela. É muito confuso. Strach-Sima, isso. Agnes Maria Strach-Sima, mas não é uma coisa assim. Ela disse, ela postou o seguinte, gente. Eu, hoje, como católica, sinto vergonha. É isso que ela colocou. Gente, gostaria muito de saber de vocês. Eu sei que esse vídeo assiste muitos católicos. O que vocês pensam a respeito? O que o Papa disse? E nós temos um que também gosta muito de forçar a entrada da Alemanha na guerra. Roderich Kisevetter. Ele é do Partido dos Cristais. Escutam só o que ele disse. Inacreditável, o chefe da igreja católica está do lado do agressor. Que triste. O Papa pede que a Ucrânia levante a bandeira branca e negocie o fim da guerra com a Rússia. Negociar o fim da guerra de agressão russa, ele fornece a Putin um plano para ações futuras. E nós temos também o Brennpunkt da Ucrânia. E eles disseram o seguinte, o Papa também pode ir embora. Outro pássaro comunista de esquerda quer melhor calar a boca. A Ucrânia certamente não precisa de conselhos do Vaticano para apaziguar a Rússia. Pois ele levou muita bronca, gente. E nesse momento, estou curioso realmente do que vocês têm para dizer. Qual é o seu sentimento quando vocês pela primeira vez ouviram isso. Gente, nós estamos naquela que a grande maioria dos nossos políticos, das autoridades, fazem pressão para a Alemanha fazer parte. Enquanto sempre de novo um ou outro, a gente escuta dessa vez o Papa que pede para reanalisar tudo e botar o pé no frio. Gente, veremos o que vai dar e esperamos que nós podemos ainda chegar a uma paz. Cada vez mais difícil, sim, mas nós não devemos perder a esperança. Gente, forte abraço! Mão no coração, até no próximo. Muito obrigado a todos e cuidem-se!